Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br Arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro que aborda a tutela jurisdicional executiva. Já vimos noções gerais sobre a execução, já vimos os princípios, já falamos sobre a distinção, a evolução quanto ao processo, processo de conhecimento, processo de execução, processo sincrético. Falamos sobre a legitimidade ativa, legitimidade passiva da execução. E vamos dar continuidade a essa análise dos sujeitos do processo. Vamos concluir essa análise, na verdade, tratando da posição dos sujeitos processuais e a pluralidade de partes no vídeo de hoje. Elite consórcio e intervenção de terceiros na execução. Tá certo? Então vamos lá. Creador e devedor, execuente e executado, autor e réu. O Código, para indicar as partes na execução, não se valeu das expressões autor e réu, nem exequente e executado. Usou, intencionalmente, credor e devedor. Em substituição a exequente e executado, que eram os termos adotados no Código de Processo Civil de 1939. Não há nisso nenhuma confusão entre direito processual e material. O que se pretendeu foi exatamente o contrário. Seguiu-se rigorosamente o entendimento pelo qual a abstração do título executivo em face da relação material subjacente tem de ser levada ao máximo no âmbito da execução. Serão tratadas, como devedor e credor, as pessoas assim indicadas no título, sejam ou não efetivamente credoras e devedoras. Qualquer discussão quanto à existência do crédito não se poderá fazer na execução, mas sim em processo de conhecimento como os embargos à execução que nós veremos adiante. Em face disso, poderia surgir alguma dúvida diante do artigo 570 do CPC de 73 que previa o seguinte, Não havia como justificar que, cumprindo espontaneamente em juízo o que lhe cabe, o devedor se equipare ao exequente. A noção de adimplemento espontâneo exclui a de execução. Como nós vimos, execução em sentido processual é a atuação da sanção pelo inadimplemento, é o sentido de cumprimento por coerção por uma atividade agressiva do Estado. Execução forçada, portanto. Tal disposição foi revogada pela Lei nº 11.232, de 2005, ainda no Código anterior, e não foi contemplada no novo CPC. A inserção de tal artigo na parte do Código relativa à execução justifica-se apenas em virtude de afinidade com a matéria alusiva à inadimplemento de obrigações. O artigo 570 não disciplinava um processo de execução, mas uma forma especial de consignação em pagamento, peculiarizada pela circunstância de a prestação a ser consignada, estar representada em título executivo judicial. Uma vez revogado tal dispositivo, o devedor que pretender cumprir a obrigação retratada em título executivo extrajudicial e encontrar resistência do credor, poderá valer-se da via comum da ação de consignação em pagamento prevista a partir dos artigos 539 do CPC. Já quando a obrigação for objeto de título judicial, em princípio caberá ao devedor simplesmente dar cumprimento à sentença em juízo, no bojo do processo em que ela foi proferida, nos termos do que dispõe o artigo 526, para assim, inclusive, evitar a incidência da multa de que trata o artigo 523 em seu parágrafo 1º. Nos casos em que o título é judicial, mas não é executado no próprio processo em que se formou, como se passa com a sentença arbitral, a transação extrajudicial homologada em juízo, sentença penal condenatória e sentença estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória também pode ser o caso, aplicar-se-á a solução hora apontada para os títulos extrajudiciais. Se o credor recusar-se a receber o pagamento, o devedor poderá promover a ação de consignação. Litis consórcio na execução. Nós começamos a análise da pluralidade de partes pelo litis consórcio. Admite-se a configuração de litis consórcio na execução. Basta pensar no caso em que no título executivo constam várias pessoas como credoras ou como devedoras. O litis consórcio tanto poderá ser originário, que é o exemplo visto acima, quanto superveniente, como no caso de que no curso da execução venha a falecer o devedor sucedendo-lhe, na condição de executados, os seus vários herdeiros. Normalmente, o litis consórcio na execução é facultativo, uma vez que não são usuais as hipóteses em que a execução tenha de ser necessariamente movida em face dos vários devedores ou requerida por todos os credores. Mas não é impossível o litis consórcio necessário, como se passa nos seguintes casos. O caso ainda pouco mencionado, parágrafo 1º do artigo 75, também a execução movida contra os sócios da sociedade dissolvida, os concursos universal e singular de credores, que serão examinados em um vídeo futuro. Já que eu fiz menção ao parágrafo 1º do artigo 75, isso foi analisado em um vídeo passado quando se fala da legitimidade passiva, remeto, portanto, o seguidor para lá. Intervenção de terceiros na execução. O cabimento das formas de intervenção de terceiro é significativamente limitado na execução, tendo em vista os fins da atividade executiva. Não tem cabimento na execução a denunciação da LIDE, prevista entre os artigos 125 a 129, assim como a oposição, que estava nos artigos 682 a 686, e que no CPC é tratado como procedimento especial. No código anterior, a oposição era uma intervenção de terceiro, no código atual, ela passou a ser tratada como procedimento especial. Então, a denunciação da LIDE e a oposição dizem respeito à propositura de novas ações de conhecimento a serem julgadas junto com a ação principal. Com a denunciação da LIDE, uma das partes propõe a ação regressiva em face de terceiro, que teria dever de indenizá-la, caso perdesse a ação principal. Mediante a oposição, o terceiro formula a ação simultaneamente contra o autor e o réu da ação principal, sustentando que o bem que estão discutindo não cabe a nenhum dos dois, mas sim a ele, o opositor. Não havendo ação principal de conhecimento na execução, não há de se falar nessas duas formas de intervenção, que implicam ações incidentais de conhecimento no bujo de processo cognitivo em curso. Há também incompatibilidade entre o chamamento ao processo regulamentado entre os artigos 130 e 132, e a execução. Pelo chamamento ao processo, um dos devedores solidários, enquanto réu, chama ao processo os demais devedores solidários, para que eles também ali figurem como réus, a fim de que eventual sentença de condenação abranja a todos. Vale dizer, é mecanismo destinado a fazer com que o título executivo que poderá vir a se formar abranja pessoas que de início ficariam fora do processo. A execução, entretanto, não serve para formar título executivo. Ela já decorre, ela já prossegue a partir de um, como nós vimos lá do princípio da formalidade. É polêmica a admissibilidade da assistência na execução. Negam-na alguns sob argumento de que, através de tal mecanismo, um terceiro intervém no processo visando a auxiliar uma das partes a obter sentença favorável, que repercutirá em sua esfera jurídica, daí seu interesse jurídico, como se extrai do artigo 119. Não visando à execução a sentença de mérito, ficaria prejudicada a função do Instituto. Outros, porém, respondem que o artigo 119 e seguintes devem ser aplicados à execução com as devidas adaptações, como se extrai da regra constante do parágrafo único do artigo 771. A assistência serviria para o terceiro auxiliar uma das partes a obter um resultado prático que refletiria juridicamente de modo positivo na esfera dele, o assistente. Dão um exemplo bastante razoável, como o caso do fiador, que poderia ingressar como assistente do credor na execução contra o devedor principal, a fim de lhe dar adequado andamento com amparo no artigo 834 do Código Civil de 2002. Quanto ao Amicus Curi, que é disciplinado no novo CPC no artigo 138, é uma nova modalidade geral de intervenção instituída pelo CPC de 2015, deve ser rara a sua ocorrência na execução, embora não haja norma que a proíba. O Amicus Curi participa fornecendo subsídios e instrutórios técnicos, jurídicos ou não, probatórios, etc., ao juiz. Então, ele fornece subsídios e instrutórios ao juiz, o que tende a ser menos relevante na atividade executiva, apesar de não ser de tudo vedado, como nós vimos também na distinção entre execução e cognição. Bom, com isso a gente encerra a análise das partes, dos sujeitos da execução. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, então, e vamos continuar a partir do próximo vídeo para tratar da competência na execução e demais institutos. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.